isso cuida minha rapaziada olha o cacho tu é doido biscolito de responsa vai contando rapaz tu é doido quem não tem as manhas não entra não sem a instrução de um profissional doce doce como mel rapaziada como eu falei eu vi que tinha caído uma na asa eu fui lá conferir e achei se eu não vou logo talvez eu tinha perdido rapaziada também eu acho que teria sido 5 disparos eu não lembro ao certo para mim era 5 eu só encontrei 4 mas lá rapaziada tem um bamburral que meu Deus do céu tu é doido para entrar lá e aquele carrapizinho de gancho esse daqui essa abençoadinha aqui vou mostrar para vocês tu é doido esse aqui é pregando a roupa menino dá trabalho aí rapaziada eu achei essas 4 eu não sei se foram 5 ou se foi só essas 4 mesmo eu imagino que tenha sido 5 depois eu vou ver no vídeo eu vou saber se realmente só sei que eu só achei essas 4 procurei bastante lá não deu mas está aí o resultado uma bitela duas bitela três bitela quatro bitela agora rapaziada são umas monstras tu é doido aqui foi um camarada um amigo meu que disse que estava sentando umas bichas aqui olha era para ter sentado nessa daqui mas olha para arrumar a moto dois urubus elas foram sentar tudo naquela lá aqui era mais perto aqui era 45 metros lá ficou para 67 quase 70 metros mas conseguimos bacana aí não foi é isso aí rapaziada vocês ficam com Deus aí fica com o vídeo aí os abates que ficou top colheita top demais valeu monstras deixa o like aí se inscreve para fortalecer comenta e compartilha e é nóis valeu cuida rapaziada olha o cacho colheita de responsa carabina galo de calpina dando show e as outras coisas aí e aí rapaziada a asa branca lá 67 metros mais ou menos a bicha agora foi se escondeu agora eu vou dizer a cor rapaziada se acertar a queda lá é bonita demais a bicha agora se escondeu rapaziada na hora que eu cheguei aqui ela chegou também eu botei o escopo ficando agora ficou bem escondidinho opa voou rapaziada chegou outra lá agora tem uma coisa rapaziada a queda é bonita se acertar a bicha está se escondendo de novo cadê ela cadê cadê foi embora também quero que o lar está na posição ruim demais é outra se escondeu ali no meio pois estou vendo mais nenhum vou dar um pause aqui para ver se eu se ver ali direito é rapaziada voou de novo que eu nem vi nem vi quando essas dois voaram agora vamos aguardar aqui se chega a algum rapaziada agora eu atiro não a bicha eu vou de novo ela chegou duas e voou olha o jeito que a bicha ficou agora rapaziada se passar aqui ela cai isso e tá bom frito rapaziada sessenta e sete metros adê um frito tem outra rosa branca vai lá rapaziada o garapo viu cada bonita essa aí se enterrou no chão tem quem acha mais não vamos pra isso caiu também mas você acha que quebrou só a ave mas caiu três tiros três avalte com sucesso eita rapaz acho que essa última caiu com a asa quebrada pegou o cabo no fundo logo o cabo vacila olha o tamanho daquela outra bitela que chegou vamos lá um tirozinho bem bacana bem no apagador isso isso meu garoto isso aí você sabe rapaz tu é doido o negócio desse aqui é bacana demais tem vida melhor mas não presta não sessenta e sete metros rapaziada tu é doido bicho é o queda bonita agora tem um asa branca lá que caiu vivo isso aí eu sei rapaziada tem um asa branca ali escondida tá bem escondida minha mãe mas é uns garranchinhos finos pode ser que passe ó bem aqui vamos tentar tu é doido bicho é um bambu é que nem o amigo Ricardo foi um bambu ele deu um bambu nesse bambu eu já acertei 4 não foi 8 4 foi 5 rapaz tu é doido a asa branca sentou sentou bem escondidinha procurei aqui não sei como é que ficou a imagem aí pra vocês tem uns matos aqui na frente rapaziada aqui da onde eu tô e acaba que as vezes ofuscando né o vídeo fica meio embaçado o celular parece que fica querendo focar em outro canto mas acho que deu bacana aí top 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 rapaziada tu é doido bicho ó rapaziada depois que eu já guardei a caravina e tudo pousou um avante lá onde eu tava batendo as asas branca bem aqui eu acho vamos colocar o scope cam rapidinho aqui e vamos tentar fazer um imagem mais bacana aí pra nós eu já boto se der certo conseguir afetar um disparo nela a gente já coloca no vídeo aqui das asas brancas pra ficar melhor ainda vamos lá mais um desafio a avante 67 metros já coloquei o scope cam rapidinho como sempre e a bicha ainda tá bem escondidinho mas vamos tentar né aí que dá certo isso rapaz 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 moçada rapaz me Obrigado.